Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Depois do polêmico vídeo de ontem, que alguns não entenderam, alguns fingiram que não entenderam, e alguns gostaram, vamos voltar pra falar aqui sobre, acho que um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é questões táticas, assuntos táticos, acho que discutir o campo bola sempre é muito interessante. E depois da derrota ontem contra o Cianorte, muita gente criticou o Jaderson, muita gente criticou o Eduardo Barros por manter o jogador de ataque na linha defensiva, ali às vezes fazendo até um terceiro zagueiro, realmente não considera o ideal, porque você tem alternativas dentro do seu elenco de aspirantes que consigam suprir esse tipo de necessidade, como é o caso do Reginaldo, que foi um jogador que, apesar de muitos criticarem, fez uma boa papinha. Mas eu acho que, além dessas questões, eu vejo um defeito que vem acontecendo no Atlético ao longo dessa temporada. Ah, mas essa temporada, sei lá, tem quatro jogos no Paranaense, dois amistosos, porque contra o Grêmio não deu pra ver, não foi transmitido. Realmente, mas eu acho que já é algo que tá muito exposto e pouco comentado. Então, vou tentar mostrar pra vocês, quem não concordar, beleza, quem concordar, ótimo. Mas é o seguinte, quando um time, qualquer time no mundo, joga com linha alta, e o Atlético é um desses times, você tem que ter o quê? Uma pressão muito forte na saída de bola, porque qualquer tipo de bola longa, você pega a sua defesa correndo pra trás, o atacante correndo pra frente. Óbvio que o atacante, no caso, vai ter vantagem, e foi isso que aconteceu com a Ancian Norte, que aconteceu contra a Racing, aconteceu contra o Boca. A gente vai ver um pouquinho como o jogo de profundidade, que era um dos pontos positivos do Atlético, tá virando um ponto fraco contra a defesa, tanto no principal, quanto no time de aspirantes. A gente vai começar a ver isso agora. Vou botar alguns prints na tela pra vocês perceberem. Esse é o print do primeiro gol ontem. Teve o lançamento, o Danilo falhou, e o cara acabou fazendo gol, esqueci o nome do atacante do Cianorte. Mas se você for parar pra pensar, esse é mais ou menos o momento do lançamento. O cara tem entre três jogadores do Atlético, tem toda a liberdade do mundo pra lançar uma bola, mas o mais interessante é onde ele tá. O meio campo, o zagueiro, enfim, do Cianorte, já ultrapassou a linha de ataque. O Atlético que joga no 4-1, 4-1, basicamente esse jogador já tá na segunda parte. Já ultrapassou os atacantes, já ultrapassou a primeira linha de pressão. Ou seja, ele tem muito mais liberdade, muito mais vontade pra conseguir fazer o lançamento, pra conseguir lançar uma bola longa. Então é um jogador que tá em vantagem à defesa atleticana. Agora vamos ver o segundo gol contra o Cianorte. E acho que esse aqui evidencia mais ainda. Novamente, o jogador do Cianorte na parte central, ou seja, já passou pela primeira linha de pressão, com a possibilidade de um passe em distância. E o que eu falei do atacante estar correndo pra frente, o zagueiro tá correndo pra trás, você vê na projeção de corpo do Jarderson nesse lance. O Jarderson tá virado pro meio campo, enquanto o atacante já corre pra área. Então, isso é nítido que ele vai ter uma desvantagem. Ah, isso é por falta de cacoite do Jarderson? Também. Mas se fosse o Reginaldo, se fosse o Adler, se fosse o Azevedo, se fosse o Adriano, muitos, acho que todos eles estariam vulneráveis a esse tipo de jogada. Porque não é pro atacante, pro jogador do Cianorte, chegar até aí com o domínio da bola, com a possibilidade de passe. Óbvio que vai botar sua linha defensiva numa situação complexa, numa situação que vai fazer ela ter que se virar do jeito que dá. Beleza. E esse é o terceiro gol, um pouco diferente dos outros dois, ainda na linha defensiva, mas ainda mostra a falta de pressão. Dois jogadores cercando, o zagueiro lateral, enfim, do Cianorte, e nenhum chega pra realmente fazer o combate, nenhum chega pra desarmar o jogador, só pra cercar. Isso traz uma tranquilidade muito grande pro defensor, pro cara que vai lançar a bola, que ele vai conseguir fazer um lançamento por fora, como foi o caso, vai conseguir ver quem já tá se projetando. Então essa pressão precisa acontecer pra esses zagueiros laterais, meio campo e fim, pegar, perder a bola e essa bola já voltar a domínio do Atlético. O Atlético faz esse jogo em pressão, esse jogo em profundidade muito bem. E não pode transformar isso numa situação que complique o time. Já faz muito bem. Não tem como isso virar um dificultador pra defesa, pra própria defesa. Agora eu vou mostrar uns lances do time principal, pra vocês não acharem que é só o time de baixo que vem fazendo isso. Atlético e Racing, o primeiro gol, aquela falha do Santos que saiu toda errada, a gente não pode botar vídeo aqui por direito de imagem, mas olha o que eu falei da falta de pressão, da liberdade pra lançar. As linhas muito distantes uma das outras, sabe? Ali você tem uma linha de quatro jogadores, com o Martins, Rosseto, o Eric e o Carlos Eduardo e o Bissoli correndo atrás do zagueiro do Racing. Mas mesmo assim não tem aquela compactação, não tem os caras fechando pra fechar a linha de passe, sabe? O que deve acontecer numa pressão de saída de bola. Porque é isso, é tentar fazer o jogador errar. Acho que quando você recupera essa bola rápida, você tem possibilidade de voltar a criar jogadores rápidos. Isso é realmente o que todo treinador que gosta de ter o domínio de jogo, que gosta de ser protagonista como atlético, fala sobre o jogo cap, tem em mente. Então não pode existir essa liberdade, não pode existir essa liberdade contra o Cianorte, contra o Paraná e principalmente contra o Flamengo, sabe? O Flamengo tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Michael, tem Pedro Rocha. Se começar a lançar bola pra esses atacantes, deixar ele no um contra um com os zagueiros do Atlético, por exemplo, como o Bosa falou ontem no primeiro gol do Cianorte, vai dar ruim, vai... Enfim, o Atlético vai entrar numa situação muito vulnerável no jogo. E pra finalizar, esse é um lance que novamente o jogador na linha de meio campo consegue fazer um lançamento. Olha o posicionamento do Kelvin, completamente olhando pro meio e já viu o atacante do Boca, se não me engano é o Reynoso ali, já entrando em progressão. Vai dar ruim, vai dar ruim. É movimento corporal, isso prejudica a linha defensiva. Você tem os dois, Thiago Heleno e Kelvin, preocupados com um cara que tá lançando a bola e o cara que vai ser lançado já entrando em progressão. Então, isso nunca pode dar certo. Na questão de, ah, a zaga tá mal, tem um atacante na lateral direita, na lateral esquerda, pode ter um goleiro ali. Porque se faltar essa pressão, se faltar essa falta de intensidade na recuperação da bola, nunca vai dar certo. Você vê que o Lúcio ali não faz pressão nenhuma, não tenta tomar bola, só acompanha o meio campo do Boca. Isso não... É... Enfim, não tem nem o que explicar. Acho que tá claro que isso prejudica o sistema defensivo. Então, Eduardo Barros merece críticas. Eduardo Barros merece críticas. Eduardo Barros é o pior técnico do mundo, que jogou 11 jogos mal. Óbvio que não. O último jogo contra o Londrina, o Eduardo já jogou muito bem. O time de aspirantes jogou muito bem. Só que o Eduardo perdeu seus dois principais jogadores. Enfim, coisas que a gente já tá cansado de saber. Mas não é só o fato de ter um jogador improvisado na linha defensiva. A falta de pressão no ataque, tanto no time principal, quanto no time de aspirantes, essa pressão pra recuperar a bola, não vem acontecendo. Isso vem deixando o Atlético em maus lençóis. Então, é mais um toque, enfim. É algo pra se prestar atenção. Porque, por exemplo, como eu falei na primeira grande decisão do ano, se não fizer essa pressão contra o Flamengo, óbvio que vai dar errado. Times inferiores, como o Vasco, como o Botafogo, no ano passado, fizeram e dificultaram muito o Flamengo. O Flamengo ganhou do Botafogo no último minuto e empatou contra o Vasco. Então, esse momento de recuperar a bola, de botar o zagueiro pra errar, vai ser de suma importância pra toda a temporada do Atlético. O Atlético vai ter um nível de competitividade, um nível de adversários muito grande. Então, precisa saber jogar não só o seu estilo de jogo, mas precisa eliminar, abafar o jogo dos caras. Acho que abafar é a palavra assim. Então, é isso, rapaziada. Se gostaram do vídeo, deixem like. Se não gostaram, deixem de like. Enfim, foi mais um vídeo tático. Então, essa pressão realmente é muito, muito, muito importante.